E o Setembro Amarelo, ele faz parte de um projeto que é muito importante pra gente, que é o projeto da Jornada pela Vida. Pra nós, ela não acontece só em setembro, a gente fala que a gente tem um ano amarelo. A gente todos os dias quer trazer a importância que é falar sobre o suicídio, que é um tabu na nossa sociedade, que precisa ser discutido, precisa ser falado, mas também falar sobre a valorização da vida, sobre a saúde mental, que é um tema pra gente de extrema importância. Então, esse é um projeto muito querido pra todos nós do GRESG, e agora em setembro ele fica ainda mais especial, por ser justamente o mês da campanha da prevenção contra o suicídio, e é muito especial pra gente estar aqui com vocês hoje. Eu vou fazer o preparo, e a gente pensou em falar hoje um pouquinho sobre perdão. O perdão, ele tem muito a ver com a valorização da vida, porque é por ver se a gente acha que ao perdoar o outro, nós estamos fazendo algum bem a alguém que nos fez mal. Mas, na verdade, o perdão é, antes de tudo, um ato de amor a nós mesmos. Quando a gente perdoa, a gente está liberando mágoa, raiva, rancor, lixo emocional mesmo, que por vezes a gente acumula aqui, e traz aquela angústia, e traz aquela energia pesada. E o perdão é capaz de ajudar a gente a seguir em frente, a não nos prender mais às situações que nos fizeram mal, às pessoas que nos fizeram mal. Então, o perdoar é um ato de libertação pra nós mesmos. Eu trouxe uma frase que o Chico já veio a falar assim, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são perfiliais. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então, o perdoar é tanto um ato de libertação, quanto um ato de humildade. De entender que a gente erra, e que as pessoas que estão aqui são humanas, elas erram também. Então, que a gente possa praticar cada vez mais o perdão, que é uma coisa difícil, não é de hoje pra amanhã, que a gente vai conseguir. É, na verdade, uma jornada. Mas é uma jornada que começa com o primeiro passo. Que começa com a gente fazendo uma prece pela pessoa que fez mal a gente. Fazendo uma prece pra que Jesus, a espiritualidade amiga, levem essas energias de rancor, de mal, que a gente possa acumular no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual. Então, que a partir desses pequenos atos, a gente possa praticar o perdão. Agora, eu vou chamar o Mateus pra fazer a nossa prece inicial. Fechar nossos olhos, nos concentrar. Nosso mais profundo, nos conectando com o Mateus, nos conectando com o nosso Deus interior. Pai, de finita bondade, misericórdia, espiritualidade amiga, que nesse momento pedimos a proteção de vocês, que nos auxiliem nesse trabalho, que sejamos abertos a toda oportunidade aqui de aprendizado. E peço também que a espiritualidade amiga possa inspirar a Márcia nesse trabalho tão bonito que ela nos trouxe aqui hoje. Peço que a Maria possa nos proteger nesse momento e nos abençoar em todo esse trabalho daqui hoje. Que assim seja graça a Deus. Agora a gente vai abrir o vaso de abertura, que é a vermaria natureza. 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 a vermaria natureza. que é a vermaria natureza. Santa Maria Também quero chamar a doutora psicóloga Márcia Carijó Márcia Carijó Tarde gostosa, um céu bonito, um sol gostoso Depois de ouvirmos uma ave maria dessa Que cala tão fundo nos nossos corações A gente vai falar um pouquinho, vai conversar um pouquinho com vocês Sobre saúde e educação Ou educação e saúde A gente, como já foi falado e como já foi falado anteriormente Aqui é uma casa que faz muito trabalho, muito presente na valorização da vida E como já foi falado, setembro convencionou-se ser um mês onde a gente coloca mais isso Em formas de mídias e fala mais Embora a gente precise falar diariamente sobre essa questão A gente não vai trazer especificamente nenhum estudo sobre o suicídio A gente vai trazer a educação e a saúde mental A gente vai conversar aqui sobre as questões anteriores Por exemplo, a um transtorno, efetivamente um transtorno psiquiátrico Que possa ser um causador em algum momento De uma pessoa morrer em função do suicídio Ou fazer uma tentativa de suicídio Então isso é uma ideia que dentro de uma casa espírita Dentro de um espaço onde a gente tem como objetivo principal nos educarmos Porque esse é o objetivo principal da doutrina espírita É a educação Então assim, de base a gente já traz como básico para nós a educação Porque isso está instituindo desde o início do Espiritismo Essa base para nós Agora, como nós nos educamos, aqui é a grande questão Como nós fazemos esse caminho de transformação De reformulação que a gente faz através de encarnação e encarnação É um caminho longo e um caminho onde a gente precisa ter A vontade firme e o propósito de fazer as mudanças necessárias A partir da forma como a gente conduz a nossa vida Então, o objetivo principal da doutrina espírita é a educação Educação do Espírito O que é a educação do Espírito? Educação do Espírito é isso, por exemplo, que a gente está fazendo hoje aqui É uma forma de nos educarmos Mas não é Não adianta só a gente ouvir A gente sabe disso A gente sabe que não é só uma questão de ouvir Uma questão de ler milhões de livros Entender milhões de teorias É necessário que a gente possa fazer uma coisa Que a gente chama de autoconhecimento O autoconhecimento dentro da psicologia É algo importante E que a gente precisa olhar para isso como um caminho Onde a gente torna-se mais consciente À medida que a gente vai fazendo esse processo Dentro da psicologia urbana Que é a psicologia que eu mais me identifico Embora eu estude outras E a gente vai falar de outras também Dentro dessa psicologia A gente fala do processo de individuação O processo onde E isso tem tudo a ver com o processo do Espírito A educação do Espírito Então a gente sabe que Nesse processo de individuação Que Jung nos trouxe Academicamente falando Joana de Angelis nos traz A partir de um conceito espírita Ela une isso Para que a gente possa entender De uma forma mais ampla Aquilo que tem a ver com O que o Espiritismo nos traz E aquilo que a gente consegue observar No meio acadêmico Então a gente tem Jung nos dizendo isso Jung é um ponto fora da cúpula Dentro da psicologia Para muitos acadêmicos E até um determinado momento Da história da psicologia Certamente Jung era posto de lado Porque ele traz conceitos Que fazem a gente associar muito Ao nosso caminho de espiritualidade Quando eu falo espiritualidade Eu não estou falando de espiritualidade Do plano espiritual Dos espíritos que estão No plano espiritual Não dá errado Estou falando da espiritualidade Como a forma que a gente pode Conduzir a nossa vida Seja um aspecto religioso Ou seja em qualquer aspecto Da nossa vida Então como a gente se relaciona Com o divino Com o luminoso Como eu gosto de falar Como a gente se relaciona E a gente pode se relacionar Até mesmo fora da religião Então isso não é um caminho Que seja somente religioso Nós podemos trazer O campo da religião Porque estamos estudando Dentro do campo da religião espírita Mas a espiritualidade É muito mais ampla Do que simplesmente Aquilo que a gente pode estudar A partir do que a doutrina espírita Nos coloca Bem, deixa eu ver se eu acerto Isso aqui é o outro É aqui? Aqui, né? Isso aqui do lado Isso aqui do lado Isso aqui do lado Isso aqui do lado Eu vou fazer Dar uma conceitualização Conceitualização de educação De saúde mental E vou falar um pouquinho Da educação de espíritos A partir do postulado espírita E como a psicologia Contribui Para a saúde integral do ser Vou pegar Jung Vou pegar também O programa de educação emocional E o movimento da psicologia positiva Não sei se vocês conhecem É um movimento Não é uma modalidade Dentro da acadêmica Da psicologia Mas é um movimento Que fala E a gente vai começar um pouquinho E eu vou trazer para vocês Se der tempo Não sei Esse modelo Spire Que é um modelo Que vem do movimento Da psicologia positiva Então a gente vai começar Falando de educação A educação É uma prática social Que ela visa o que? Ela visa desenvolvimento do ser Que a gente já acabou de falar Mas a gente está falando A grosso modo Das suas potencialidades Das suas habilidades E as suas competências Então quando a gente pega O termo educação De uma forma genérica A gente pode usar Esse tipo de Essa definição Esse conceito Mas a gente amplia isso Como é que a gente pode ampliar? A educação Não é somente Restrita Ao Formal Ao ensino formal Então quando a gente Para para pensar Que a educação Não é Restrita Ao conceito formal O que a gente vai parar Para pensar Que não é só cognitivo Que não é só a parte intelectual Que interessa Quando a gente está falando De educação Muito mais que a parte intelectual A parte emocional É preciso ter atenção E a parte moral Também A Joana de Angelis Ela traz para a gente O conceito Dessas três partes Dessa tríode Para que o O ser humano Possa se tornar melhor E fazer essa educação Do espírito Que a gente desenvolveu A parte intelectual A gente desenvolve A parte emocional E a gente tem como base A parte moral Então os valores Eles vêm como base Para as duas asas Como se fala Dentro do espiritismo A asa da intelectualidade E a asa do oral Então como é que a gente faz isso? Assim como Joana de Angelis A gente Tem que aprender Tem que usar a razão A gente precisa usar a razão Mas a gente precisa Trabalhar o nosso emocional O que é trabalhar O nosso emocional? É a gente se autoconhecer É a gente fazer Um processo contínuo Como dizem Um processo de individuação Um processo contínuo De deixar vir à tona Tornar consciente Aquilo que ainda é inconsciente Para nós É um trabalho árduo Gente Então assim Ah não É fácil Eu já tenho Eu já conquistei isso A gente vem conquistando Ao longo de encarnações E na encarnação presente A gente tem a oportunidade De fazer Esse avanço Quanto mais a gente Olhe para isso Como eu posso ver Então Então é educação Do Intelectual Ou seja A razão Junto com a emoção Emoção Trabalhando a nossa emoção A gente tem uma coisa Que dentro do espiritismo A gente Trabalha com A educação do sentimento Então a base é O que é a educação do sentimento? Sentimento não é igual à emoção Muitas vezes A gente confunde isso Porque o nosso português É Acontece essas coisas Então A gente faz Usa como sinônimo Educação Emoção E sentimento Só que sentimento É atributo do espírito Segundo o espiritismo Sentimento é um atributo Do espírito É algo que nós Trazemos conosco Lá no evangelho Segundo o espiritismo Nós temos É Um Agora não vou lembrar De jeito nenhum Qual foi Qual é o Qual é o capítulo Mas é um Um tópico Que fala da lei do amor E que ele fala Se não me engano é Lázaro Que fala do início Nós somos instinto Depois somos sensações Para alcançarmos os sentimentos Todo mundo conhece Estou vendo as cabecinhas assim Todo mundo conhece Então Mas vai lá Essa é uma das mensagens Mais Interessantes Para a gente Reconhecer Isso que a gente está falando Esse processo educacional Esse processo De encarnação É encarnação Nós não estamos aqui Pela primeira vez Nem pela segunda Nós estamos aqui Já há longo tempo Há longo tempo Então nós viemos Fazendo Esse percurso Para Nos educarmos Como espíritos E fazer com que Isso E nós aqui Todos Como aqui Estamos aqui Já estamos Na fase Do sentimento Já saímos Da fase Instinto Já saímos Da fase Sensação E já estamos Na fase Sentimento Então se estamos Na fase Sentimento Nós temos Esse atributo Como espíritos Para que a gente Possa galgar O melhor que a gente puder Na encarnação presente Isso é que é importante E quando a gente Entende isso A gente começa A valorizar a vida Mesmo Que a vida Tenha seus percalços Esse é um ponto Fundamental Da educação Por isso Que a gente está falando Hoje de educação E saúde mental Onde começa isso? No berço Antes do berço Antes do berço Na verdade Onde começa Todo esse processo Para que a gente Quando se tornar adulto Na encarnação presente Não tenha Tanta confusão mental E falta de Entendimento emocional De autoconhecimento E que a gente Vai fazer algo Contra a nossa própria vida Então a gente Precisa Se educar Isso é um ponto chato E aí a gente Vai pensar Desde que nasce Como que a gente Faz Isso É um movimento Portinho E que a gente A medida que a gente Vai Crescendo Espiritualmente A gente vai Entendendo Isso melhor Então Na educação A gente Como coloquei aqui Que não dá para enxergar Por conta Da luminosidade Que eu botei Mas é A educação Isso é integralidade A gente precisa Ver essa educação Nessa integralidade Que a gente falou Aspecto Indelectual Aspecto Emocional Aspecto Dos valores Épticos Tem mais Dentro da psicologia Tem um monte De outras Inteligências Se a gente For buscar Na psicologia As inteligências A gente vai ver Uma série De De Formas Da gente Ir crescendo São os nossos Talentos Parábola dos talentos Vão Nessa parábola Que ela tem Um simbolismo Precioso Para nós Aqui Nesse estudo Que a gente está tendo Porque Será que a gente está Com cinco talentos Com dois talentos Ou a gente está Com umzinho Enfiado debaixo Da terra O que a gente está fazendo Com os nossos talentos Porque todos nós Já temos talentos Porque todos nós Já passamos Por um processo Ninguém está aqui Na primeira informação Ninguém A gente até pode achar Que no planeta Tem pessoas Que não Possam ter Seres humanos Num primeiro momento Mas nós Que estamos aqui Não Então vamos falar um pouquinho Da educação emocional O que é Qual é o princípio Básico Qual é o objetivo Que está Para a educação emocional Está em auxiliar o indivíduo A construir relações Intra e interpessoais O que é isso Intra São as relações internas Como a gente Se percebe Emocionalmente E inter É a nossa relação É No coletivo Uns com os outros Então Saudáveis Para ser capaz De perceber Suas emoções Torná-las conscientes Saber nomeá-las Verbalizá-las E ter um comportamento Construtivo Então A gente precisa Quando a gente está falando De educação emocional A gente está falando Disso aí Né O que que eu estou fazendo Para desenvolver O meu Relacionamento Intrapessoal Ou seja O que que eu estou fazendo Que isso é tido Dentro da psicologia Como uma Das inteligências Tá Então a inteligência Intrapessoal É aquela Que nos faz Perceber melhor É Como nós Funcionamos Internamente E aí a gente consegue Trazer Canalizar As nossas energias Para as emoções Bem nomeadas Bem verbalizadas E bem Percebidas As emoções Elas são emoções E como é que a gente Liga com elas Para que elas Se tornem mais Perceptíveis E conscientes Não é? Botando para debaixo Do tapete E não adianta A gente dizer Que a emoção De tristeza É ruim E a emoção De isso É ruim Não São nossas emoções E a gente Precisa aprender A lutar com elas Se a gente Se a gente Pega a emoção De tristeza Que é Uma das emoções Que muitas Vezes Ficam Fica de uma forma Tão Conturbada Que as pessoas Entram em processos Psicopatológicos Em processos Psicopatológicos Graves Menos graves Mas em processos Psicopatológicos Mas a gente Não pode instituir Que tristeza É Patológico Tristeza Não é emoção E a gente sente Nós sentimos tristeza Eu e vocês Sentimos tristeza Com todo mundo E é natural Que a gente fique triste O que não é natural É que essa tristeza Se torne Algo recorrente E que se torne Algo patológico Então a gente precisa Apenas Quanto mais a gente Gerencia Essa emoção Mais a gente vai ter A capacidade Uma capacidade Que é muito falada Atualmente Todo mundo Conhece Que é a resiliência É aprender A lidar Com as adversidades Da vida Porque a adversidade Da vida Se eu perguntar Para cada um aqui Você já sofreu Alguma coisa Que foi muito séria Que você se sentiu Muito pesado E você sofreu Tenho certeza Que todo mundo Vai ter Alguma Pelo menos Uma coisinha Para me contar Pode ser Que tenha mais Mas pelo menos Uma vai ter Então Essa é a nossa vida Nesse plano Da terra Mas a gente Precisa reconhecer A vida Como um Caminho De amor Que Deus Que Deus nos deu Para que a gente Pudesse chegar A uma coisa Que a Joana Fala muito De um ano de antes Fala muito Que é A plenitude Ou seja Encontrarmos Um ponto Onde nós Vamos estar Vamos dizer assim Um pai A educação Do espírito Essa educação Ela se baseia Nos fundamentos Essenciais Da doutrina espírita E tem uma proposta Pedagógica Estruturada Na pedagogia Do amor A pedagogia De Jesus Qual é a pedagogia De Jesus? É o mandamento Amar ao próximo Ou a si mesmo E a Deus Sobre todas as coisas Joana de Anjo A gente faz Uma inversão Disso Ela fala Que a gente Precisa primeiro Amar a si mesmo Para conseguir Fazer Esse caminho Para o próximo Para assim A gente conseguir Encontrar esse amor A Deus Por que Que ela faz isso? Ah Porque ela está Achando que a gente Tem que ser egoística E pensar na gente mesmo Óbvio que não Então Por que Que ela fala Fala isso? Por essa Intentação Que a gente está Falando aqui Quando a gente Está educando Nosso espírito A gente está Reconhecendo Essa pedagogia De Jesus Jesus tem uma pedagogia Que é a ética Baseada no amor É a lei de amor Que ele traz pra gente E a Joana Fala pra gente A Joana de Anjo A gente fala pra gente O amor É o substrato divino A gente Quando foi criado Por Deus Fomos criados Com essa Com esse Conteúdo Com a nossa consciência E junto Com a nossa consciência O substrato divino Que é o amor E é isso Que faz com que A gente vá Fazendo Todo o processo De educação Pra que a gente Consiga Encontrar A tal Plenitude Então A doctrina espírita Nos envolve Nessa pedagogia Do amor E isso É a educação Do sentimento E Tem Várias Formas De a gente Parar Pra Refletir E pensar Sobre isso Nessa pedagogia Do amor Não é só Ficar no racional Porque A gente Precisa Botar isso Em prática A gente Precisa Absorver Aquilo que Jesus Trouxe Pra nós Da melhor Forma possível Eu costumo Dizer que Muitas pessoas Colocam Jesus Num patamar Tão superior Que é assim Inatingível E Jesus Fala o tempo Todo Eu estou Com vocês Eu sou Um com Pai Mas vocês Também podem Ser Ele fala Isso pra gente De outra maneira Estou aqui Falando Mas Todo mundo Conhece Que nós Entendemos Que Jesus Está próximo De nós Eu amo A Joana De Anjos Nesse sentido Porque ela Traz pra gente Exatamente Esse reconhecimento Do Jesus Homem Que a gente Não diviniza Jesus A gente Não coloca Jesus Como Deus Porque Jesus Não é Deus Jesus É um irmão E veio Do mesmo jeito Que a gente Então Ele teve O processo Evolutivo Assim como Nós temos O nosso Processo Evolutivo Então O que a gente Reconhece Em Jesus É um irmão Que já tem Um aprendizado Muito maior Que o nosso E que consegue Nos trazer Esse exemplo Aqui no planeta Terra Então Jesus É um exemplo E o Jesus É um tanto exemplo Que ele É É histórico A gente tem O antes E depois De Cristo A história Nos indica Que Jesus Veio E o que Ele fez Eu digo Que ele é Um revolucionário Jesus É um revolucionário Revolucionário Da paz Revolucionário Que trouxe O amor Para nós Que trouxe Essa forma Que nós Podemos ter De nos encontrar De nos auto-perdivar Porque foi falado De perdão Aqui Uma coisa Que a gente fala É sempre Do perdão Ao outro E a gente esquece Do auto-perdão Que é um dos processos Que a gente precisa passar Na educação Do amor O auto-perdão É A compaixão Não no sentido De Piedade Mas no outro sentido A gente precisa fazer isso Acho que eu já verei isso aqui Não sei se eu vou Fazer certo Então Kardec Eu trouxe para vocês Não estava a ler Mas é Da parte terceira Do livro Os Espíritos Ele traz Na lei de trabalho Ele traz Na questão 1685 Uma Um textinho Que é Uma reflexão dele A partir de uma pergunta Que eu nem vou trazer A pergunta aqui Vou trazer só o trechinho Que ele Traz Que ele escreve lá Há um elemento Que se não costuma Fazer pesar Na balança E sem o qual A ciência econômica Não passa De simples teoria Esse elemento Esse elemento é a educação Não a educação intelectual Mas a educação moral Não nos referimos Porém A educação moral Pelos livros E sim A que consiste Na arte De formar os caracteres A que incute hábitos Porquanto A educação É o conjunto Dos hábitos Adquiridos O que a gente Entende por isso? Quando a gente Fala de Hábitos Muitas vezes A gente pode levar Hábitos Para os vícios Não é? Mas existem Os hábitos Saudáveis Na meditação A gente Vê isso Na meditação A gente fala De instituir O hábito De estar presente E de fazer A respiração Que vai nos trazer A calmaria Que vai fazer Porque a gente Consiga Fazer O ato De meditar Cotidianamente Frequentemente E isso muda A nossa vibração Então Kardec Coloca aqui Para a gente O quanto Que é importante Essa educação Moral Que é Dos valores Éticos Que é Da gente Aprender A se habituar Com aquilo Que é bom Com aquilo Que é Que vai nos fazer Progredir Que vai nos fazer Transformar Que vai nos fazer Nos tornar Melhores Então Esse É o que Eu entendo Daquilo que Kardec Coloca É um trecho Grande Quem quiser Vai no livro Dos espíritos É da lei De trabalho É uma pergunta Que fala Sobre se a gente Tem que parar De trabalhar Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar Da pergunta Porque eu não tenho Esse dom De ficar lembrando De pergunta E saber Qual é a pergunta Qual é a resposta Eu não sei Mas eu sei Que é a lei de trabalho E sei Que é uma pergunta Relativa A se A gente tinha Que parar De trabalhar E aí Os espíritos Respondem E ele faz Essa Essa reflexão Para nós Que é uma reflexão Muito maior Do que eu coloquei aqui Porque o que eu queria Era trazer Esse contexto Da educação Que faz parte Da educação Do espírito Que hábitos Eu estou adquirindo Para mim Para que seja Refletido Quais são os hábitos Meus hábitos Cotidianos Que me fazem Me tornar melhor Que hábitos Que eu tenho Que me fazem Me autoconhecer Isso é educação Isso é educação Do sentimento Isso é educação emocional A gente Durante muito tempo A gente O ser humano Se fixou muito Na educação Cognitiva E intelectual Era muito importante Que o filho Estudasse na melhor escola Que fizesse Uma faculdade Importante E podia ser importante Não podia ser Qualquer faculdade Tinha que ser um curso Então assim Era uma preocupação Das famílias Ainda é hoje Uma preocupação Em aprender As coisas E muitas famílias Foram se esquecendo Da educação emocional E a gente vê isso Em famílias muito ricas Por exemplo Que os filhos Que os filhos Às vezes Nem vêem os pais Nem tem contato direito Com seus pais São criados por babais São criados por outros profissionais Isso não é só Nas famílias Nas famílias pobres Nas famílias medianas Que a gente vai encontrar Esse perfil De Negligência Eu diria Negligência com a gente mesmo Porque É um perfil Do ser humano ainda Porque a gente ainda está Em processo de educação Então Faz parte ainda Do nosso show Termos Essa condição Em muitas famílias Praticamente Todas as famílias A gente vai ter alguém Que Que não está ajustado Para algum motivo Que está em sofrimento E aí Às vezes A gente até Coloca de lado A pessoa Se a pessoa Não tem jeito Isso é importante A gente falar Falando Do mês Da valorização Da vida Do mês Onde a gente Está na prevenção Ao suicídio A gente falar Sobre isso Né Que Ninguém Fica Em sofrimento Porque quer Ninguém Mesmo aquele Que parece Que Não Deseja Melhorar É Num nível Inconsciente Então A gente Tem que Entender Como profissional Ou como pessoas Que atuam Que essa pessoa Precisa De ajuda Mas a ajuda Que ela precisa É uma ajuda De Acolhimento Eu não tenho Que fazer Juntamentos De como ela está Ou ela deixou de estar Eu não tenho Que dizer Para ela Que ela tem Que catar A folha Porque A tristeza Vai passar Porque não é Assim Gente Infelizmente Não é Dando Caminhos Nossos Para que o outro Consiga entender Isso Então Uma pessoa Que está Num sofrimento Psicológico Ela Precisa Ser Escutada E não Precisa Ouvir Nenhum Desaforo Nosso Eu digo Desaforo Porque as vezes Inconscientemente A gente diz Coisas Que em vez De ajudar Elas podem Atrapalhar Então Nesse contexto Que a gente está Hoje Marcando Que tem a ver Com setembro amarelo Com a prevenção Ao suicídio A gente tem Que na casa espírita A gente precisa Ter muito 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 cuidado Com a forma Como a gente Lida com isso Nos atendimentos Fraternos Porque é Acolhimento Não é julgamento Então Isso é importante Entender É acolhimento Não é julgamento A gente Como psicólogo Que atende Pessoas Em situação De risco De suicídio A gente Entende Que Muitas vezes A gente Não tem nada A fazer A não ser Estender a mão Em algumas Situações Muito graves Eu vou Fazer um parêntese Aqui E falar Sobre Uma Não 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 é Não vou contar Nenhuma História Trágica Porque isso Também não se fala Não se lê Cartas Não se fala Sobre Sobre Como a forma Que uma pessoa Se suicidou Não se fala Nada disso Isso não é O importante Na prevenção Pelo contrário A gente tem que Respeitar Essa situação Então assim Eu recebi Uma pessoa E essa pessoa É uma pessoa Que já Fez algumas Tentativas E é uma pessoa Em profundo Sofrimento Em profundo Sofrimento Físico Então Uma pessoa Em profundo Sofrimento Físico E profundo Sofrimento Emocional Uma pessoa Muito traumatizada Aí a gente Pergunta Como profissional O que fazer Diante disso É uma pergunta Que fica lá dentro Da gente Porque Nem sempre A gente Tem respostas Não somos Verdadeiros Nem sempre A gente tem Respostas Então Naquele momento A única coisa Que a pessoa No caso eu De fazer É acolher Aquela pessoa E fazer Um vínculo Com ela Numa primeira sessão Isso é mais importante E só É só isso Que eu queria falar Para vocês Podem ficar Não adianta Ficar curiosos Porque eu não vou Contagiar Mas assim Primeiro acolhimento Já está terminando Não Você queria dizer Que eu peguei água Para ver se você Se quiser beber Ah, isso aí É de Joana de Evangelis Desse livrinho Aqui Esse livrinho Momentos de Felicidade Tem Uma Primeira O primeiro O primeiro capítulo Onde ele fala Dos caminhos Do coração E eu peguei Um trechinho Dele Só para A gente Deixa eu ver Se eu acho Aqui Os caminhos Do coração Se encontram Porém Em tecidos Da coragem Que se vitaliza Com a esperança Do bem Da humildade Que reconhece A própria Fragilidade E satisfaz Com os dons Do espírito Ao invés De três variados Desejar Desejo de ameliar Coisas secundárias E importância Os serviços Enobrecedores E a paz São a verdadeira segurança Em relação Às ventas A como está Os caminhos Do coração Encontram-se iluminados Pelo conhecimento Da razão Que lhes clareia o leito Facilitando o percurso Aqui A gente fecha Com aquilo que a gente Falou A gente A gente A gente Precisa Do conhecimento Para que a gente Possa estabelecer O conhecimento Da nossa emoção Para que a gente Possa reconhecer Essas emoções Como nossas E o que a gente Está fazendo com elas E aí A gente junta isso A razão Mais emoção Que gera A educação Do sentimento Então Essa educação Que a Joana Fala para a gente Que vem do coração Que é o amor A pedagogia De amor De Jesus A verdadeira saúde Isso está No livro O autodescobrimento Não se restringe Apenas A harmonia E ao funcionamento Dos órgãos Como a gente Já está falando Aqui desde o início Possuindo maior extensão Que abrange A serenidade íntima O equilíbrio emocional E as aspirações Estéticas Artísticas Culturais Religiosas Ela coloca É mais ou menos O cômodo Que a gente vai ver Daqui a pouco Que a Organização Mundial de Saúde Fala com a gente Ela fala No livro Autoconhecimento Que é De 95 Ela já fala Isso Então assim Vamos para a saúde É um estado De equilíbrio Dinâmico Entre organismos E seu ambiente O qual mantém As características Estruturais E funcionais Dos organismos Dentro dos limites Normais Para a sua forma De vida E para a sua fase Do ciclo vital Então Isso é uma definição Geral Saúde mental Esse termo Ele está relacionado A forma como Uma pessoa Reage às exigências Desafios E mudanças Da vida É a forma Como uma pessoa Reage Às exigências Desafios E mudanças Da vida E ao modo Como harmoniza Suas ideias E emoções Diariamente Vivenciamos Uma série De emoções Boas e ruins Que fazem parte Da vida Então Isso é O que é Importante Por que A gente tem Que falar Saúde mental Nesse sentido Desde o berço Desde as escolas É preciso Que tenham O conteúdo Da educação Emocional Existe um programa Do qual Eu sou facilitadora Também Que é o programa De educação emocional Que está Em algumas escolas De São Paulo Que morriam Bem mais fraco Porque tudo morriu É menos Que em São Paulo Infelizmente É um programa De educação emocional Positiva Que é estabelecido Em várias escolas Foi criado Por uma psicóloga Láxia de São Paulo E é um programa E é um programa Que fala Exatamente disso De trabalhar De trabalhar Essas questões Dentro da escola E na sala de aula Com os professores E com as crianças E adolescentes Então é um programa Que não é só Para você aplicar Aos alunos É para que você Também faça O trabalho Então isso é importante A gente entender Podemos dizer então Que a saúde mental Considera Entre tantos fatores A nossa capacidade De bem-estar e harmonia A nossa habilidade De manejar De forma positiva As adversidades E conflitos O reconhecimento E respeito Dos nossos limites E deficiências Nossa satisfação Em viver Compartilhar E se relacionar Com os outros Então O conjunto é esse Hábitos adquiridos Por que a gente Tem que colocar isso Na escola E nas famílias Porque não é também Como muita gente faz Coloca a criança Na escola E acha que já está Tudo certo Deixa ela na escola Que a escola Resolve tudo Coloca a criança Na escola E em casa Não tem Não tem hábitos Não tem formas De 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 Estar na vida De De Respeito De falar de respeito De De trazer No dia a dia Os valores E também Saber entender Suas emoções Muitas vezes A gente pega a criança E diz Não chora Mas se a criança Está chorando Fala A minha mãe É professora Da rede pública E ela sempre Dizia que o papel Do professor Seria apenas Instrucional Mas todas as famílias Delegaram Que os professores Têm que fazer Todo o papel Educacional Sexual Emocional Todos esses tipos De educação Que antes Era da família Hoje os professores Assumiram a responsabilidade Então é uma conclusão Muito grande Entre o papel Do professor E o papel Do educador O professor Pode até ajudar A educar Mas tem de bênção Os valores Ésticos Os valores Morais E o professor Ele pode ajudar Ao papel Do pai E da mãe Essa é uma questão Que daria um seminário Dá um seminário Não de planejado Mais um Porque isso Isso realmente Mas assim Que a gente coloca Que um professor Que pode ser um educador Eu sou um professor Eu sou um professor É isso que eu estou falando Ele ajuda O papel dele Então O papel da escola É estar junto Com a família Mas não é A família Largar Não é substituir a família É responsabilidade dos pais Então é escola É escola e família juntos Pois é Eu sou professora também Estou falando Com o nosso professor É da saúde Então assim Eu estou com um projeto Uma escola Tudo que você está me falando É muito de encontro A questão cultural Como a gente Que é uma escola De crianças De uma comunidade Dá para entender Um pouquinho Do perfil Então como que fica A educação Desses pais Quando o meio Muitas vezes Não favorece Essa mudança De visão De mudança Da importância Da educação E as educações públicas Sim A gente tem várias E eu queria só te contar Uma coisa Esse programa De educação emocional Ele faz parte Do programa Saúde escola Ou ele está a parte Não Ele é um programa É criado Por uma psicóloga De São Paulo Que é lá E tem muitas escolas Particulares Eu não sei Se ela já entrou Nas escolas públicas Gente Mas é um programa É privado Tem A Sandra tem também O Santos tem Tem Mas assim São formas Que a gente Já existe Do plano Do planejamento Trabalhar as emoções Dentro das escolas Já existe Um planejamento Que se conduz Mas que Dentro da Da rede pública A gente Infelizmente Até O que você disse Saúde mental É difícil Você conseguir Harmonizar Língua de adolescente O adolescente Ele precisa Do fundamento Familiar E muitas vezes Ele não tem Como você coloca ali A nossa saúde mental Está ligada A nossa capacidade De bem-estar E a mania Nem sempre Ele se encontra Isso em casa Também E o reconhecimento Respeito Dos limites E deficientes Menos ainda Porque Não tem Preparo Eu vou até E paro Não tem A gente vai Encontrar Nas instituições Sejam elas Particulares Ou públicas Essa questão Que vocês estão Trazendo Mas isso Não é Um impeditivo Para que você Faça O melhor Trabalho Possível Para que aquela Espírito Porque a gente Está falando De espíritos Mas aqui Estamos falando De educação De espíritos Quando a gente Fala de educação De espíritos A gente não sabe Qual é A estrada Desse espírito Que a gente tem Na nossa frente Naquele momento Da educação Então Tanto é Que a gente vê Pessoas Que estão Num Digamos assim Num habitat Totalmente Desfavorável E que conseguem Ter Uma Vida Diferenciada Dentro daquele Que é Uma maior Involução É É O processo De cada Espírito Se a gente Parar Para pensar Dessa maneira A gente Não vai Colocar Como um Empecilho Isso Eu sei O quanto Que é Difícil Embora eu não Seja professora De rede pública Mas eu trabalhei Muitos anos Na Saúde Na assistência social De um município Aqui do Rio De Itabaí E trabalhei Diretamente Com Professores Escolas E Conselho Tutelar Enfim Peguei Pessoas Assim Crianças Adolescentes Famílias Bastante Desfuncionais Então A gente Precisa Ter Essas Respostas Mesmo Nessas Situações Então Eu sei Que eu entendo Que vocês Estão fazendo Uma reflexão Porque Tem horas Que dá Aquele desespero O que eu faço Para ser adolescente A gente chama Família A família Não vem Então A gente sabe Que existe Uma questão Muito Complexa Aqui Mas O que a gente Está trazendo Hoje É O que a gente Pode fazer O que a gente Vai fazer Seja por nós Porque a gente Precisa cuidar Da gente Porque se eu estou Numa escola Onde tem Um nível De De Alunos Totalmente Disfuncionais Eu preciso Cuidar de mim Para que eu possa Lidar com isso Então Aí a gente Também pode Chegar A seguinte Conclusão Quando a gente Fala da educação Do espírito E a gente Trazendo isso Para a nossa Vieridade Independe Na verdade Se Essa pessoa Esse espírito Que está sendo Trabalhado Ele está Em tese Numa família Disfuncional Porque é uma família De baixa renda Ou numa família Disfuncional Porque vive Uma realidade Completamente Diferente No seu trabalho Quer dizer Na verdade A gente Está ali Especificamente Trabalhando Para a saúde Do espírito A nossa Porque Estamos diante Daquele público Que precisa ser tratado E dele Principalmente Porque De um lado Ou de outro Nós estamos Vivendo Realidades Que são Completamente A parte Daquilo que a gente Gostaria Para o desenvolvimento De qualquer pessoa E pegando o gancho Que você está falando Volta para aquele estudo Que a gente fez Quando Acho que o Mário Rodrigo Falava no caso De Fábio Acabou julgando Muito O que ele está Recebendo A maioria das pessoas Justamente Por essa questão As mazelas De cada um Os problemas De cada um Só cada um Sabe como ele se sente Então A gente Às vezes Julga o sentimento De uma pessoa Ah não Porque você está Na comunidade Então seu problema É esse E esse E falta Isso Isso Mas o garoto Que é rico Também vai ter Os problemas Dele Garoto Que é classe média Também vai ter Os problemas Dele Às vezes Mais desamor Do que eu Exatamente Então A questão Não é a comunidade Ou a pessoa Que tem Uma outra posição Mas é Como você lida Com cada Cada particularidade Porque são Particularidades Cada um De nós Tem as suas Particularidades Então Quando a gente Consegue Compreender isso A gente Vai Trabalhar em cima Do que é possível Daquilo que a gente Tem Como condição Por exemplo Se a gente Tem Um Um Acontece isso Muito Em escolas Públicas E privadas Quando se passa De uma turma Para outra Um Aluno Complicado Lá na hora De fazer A reunião De professores Ó Fulaninho Fulaninho Não tem jeito A gente escuta isso A gente escuta Diversas vezes Fulaninho Não tem jeito Não podemos Fazer nada Então Você larga De mão E isso Se a gente Carrega Essa Deia A gente Vai Largar de mão Aquele adolescente Aquela criança Complicada Que as vezes Precisam Do que? Apenas O acolhimento Apenas Isso Porque se não E aí Isso é a função Do educador Isso é a função Do educador Se mesmo Que não haja Dentro da Da escola Dentro da família A escola Que tenha Educadores Vai encontrar Isso Vai O aluno Pode Ali Encontrar O apoio Que ele precisa Para não Entrar Para um caminho Desviado Que muitas vezes Pode ser o caminho Do suicídio A gente Está com Uma estatística Enorme De adolescentes Suicídos É uma estatística Grande aqui No Brasil Gente Já são Cinco horas Eu não Comi Nem entrei No que eu Quero entrar Como é que vocês Fazem isso comigo? Então Vamos terminar Isso aqui Só para informar Em vocês No dia 17 Em Genebra 17 de julho Esse ano Foi realizada Outra documentação Formalizando Novas ações Para a questão Da saúde mental No planeta O plano de ação Integral Saúde mental 2003 a 2030 Que os compromete Com os 194 Estados Membros da OMS Assinaram O compromisso O Brasil Assinou Apesar dele Que os compromete Com metas globais Para transformar A saúde mental Isso aí Eu tirei Se alguém quiser Depois Pecar Posso terminar Com isso aqui Pode Chega Muita coisa Mágica Mas a gente Vai terminar Com Com um texto Que está No livro Vermelho Tem alguém De celular De aula Não Então Gente Então Então Ele tem um livro Que é o livro Vermelho De Jung Que é um livro Que é bom Para a gente Fazer essa reflexão Aqui Jung Ele teve um período Que a gente Pode dizer Que foi sabático Para ele Quando ele Buscou Se tornar Mais consciente E através De mais Isso não Vieram uma Personalidade Intuitiva E introvertida Um tipo Psicológico Que quem Conhece Não vi A gente Não vai Entrar Nisso agora Obviamente Mas foi Dessa forma Que ele Passou Anos Deixando O inconsciente Dele Trazer O que ele Precisava Para que ele Pudesse Trazer Todo O que O que Ele trouxe E aí Lá no livro Vermelho Nessa página 121 Do livro Vermelho Que é O livro Vermelho Sem Constrações Ele diz Um trechinho Assim Num capítulo Que chama A alma A alma Em Deus O saber Do coração Não é possível Encontrá-lo Em nenhum livro Em nenhuma boca De professor Mas ele Nasce De ti Como o grão verde Da terra preta Mas como posso Conseguir o saber Do coração Só poderás Conseguir Este saber Vivendo Plenamente Tua vida Tu vives Tua vida Plenamente Quando vives Também Aquilo que Nunca Viveste Mas sempre Deixaste Para que os Outros A vivessem E pensassem Tu dirás Eu não posso Viver e pensar Tudo o que os Outros Pensam Ou vivem Mas Deves dizer A vida Que eu poderia Viver Eu deveria Viver E o pensar Que eu ainda Poderia pensar Eu deveria Pensar Tu queres Fugir de ti Para não ter Que viver Aquilo Que não foi Vivido Até agora Mas não Podes fugir De ti mesmo Isto Está Todo o tempo Contido Contigo E exige Realização Se te colocares Sério e Surdamente Esta exigência Tu te Colocarás Cego E Surdamente Contra ti Mesmo Então Jamais Alcançará O saber Do coração O saber Do coração É como O teu coração É De um coração Mal Conheces Coisa Má De um coração Bom Conheces Coisas Nossas Ele Procebe Quem tiver O livro Ele Está lá Eu ia trazer Mas eu não trouxe É poético E como a gente está falando O caminho do coração Que João A gente trouxe Eu achei interessante Trazer isso Isso foi As epifanias De Junque Ele veio Até alguns A consideram Junque Fora da casinha Por conta disso Mas não é Então ele tinha Toda Uma intuição E uma introspecção Que ele viveu Por anos Assim Traz esse texto Que eu acho Assim Primoroso Para a gente Refletir É o que a gente Está Refletindo Aqui hoje Bom Me der um tempinho Então Vamos lá A psicologia positiva Ela é um movimento Científico Que estuda A felicidade E o bem-estar Qual é Qual é a intenção Do movimento A psicologia positiva Ela não se trata De uma ditadura Do pensamento positivo Não é A positividade Tóxica Por favor Porque tem gente Que tudo Ah Tem que pensar positivo Vai falar lá Com a pessoa Está tendo Uma pessoa Com risco de suicídio Você tem que pensar positivo Não Meu Deus do céu Qual é o sofrimento Dessa pessoa Você vai dizer Para ela Para pensar positivo Mas não é isso O movimento Da psicologia positiva Então não é A ditadura Da Pensamento positivo Da positividade Que estão chamando De positividade Tóxica Porque é uma Das pessoas Refutando o movimento Da psicologia positiva É exatamente esse Ah, tudo oba-oba Tudo positivo Mas o que o Sérgio Trouxe para a gente Foi que a psicologia positiva Ela é Ela é Antes de mais nada Uma mudança De perspectiva Do modelo tradicional De psicologia O modelo tradicional De psicologia Ele traz o que? Ele traz a doença Como objeto de estudo É necessário? É necessário Mas aqui O Sérgio não traz No contexto Do que ele estudou Que ela nasce De uma necessidade De se investigar As origens da saúde Ao invés de buscar O que há de doente Nas pessoas Isso é maravilhoso Para a gente entender Não é A gente que está lá Na psicologia Que a gente estuda Profundamente isso A gente vai lá Na psiquiatria Estuda profundamente isso A gente tem que estudar Eu preciso saber Psicopatologia Eu preciso entender Dos transtornos mentais Mas eu posso lidar com isso Que o Sérgio não fala Para a gente De uma forma Não nessa positividade tóxica E sim com formas De reflexão Que vão produzir Esse bem-estar Que a gente está falando Aqui desde o início E não é fácil Dentro da psicologia positiva A gente tem esse modelo Do Bispaio Que é do Tal Ben-Shahar E Acho que isso é o nome dela É Um deles é o Tal Ben-Shahar Que não sei se vocês conhecem Tal Ben-Shahar Tal Ben-Shahar Ele é professor Na Universidade de Harvard E ele Tem um curso Que Bota mais de mil pessoas Lá no Que é Sobre felicidade Conhece, né? É maravilhoso Ele tem um livrinho Também fantástico E tal Ben-Shahar E essa Maktou Alguma coisa Maktou Eu não lembro O nome dela Completo Ah, tá aqui Megan Eu tô aqui Com o negócio Da minha irmã Então Ela fala Em três São cinco dimensões Né? O S Que é de Espiritual S em inglês, né? Obviamente Né? O P De bem-estar físico O I Bem-estar intelectual O R Bem-estar relacional Então eles criaram Essa ferramenta Que é uma ferramenta Que a gente pode usar Num trabalho Com as pessoas É Num exercício De reflexão A partir de cada Dimensão dessa Então você A primeira dimensão A dimensão espiritual É Assim A grosso modo Só um pedacinho Levar uma vida Com significado E viver conscientemente Ao mesmo tempo Que contribui Para um bem maior Então o que que é A dimensão espiritual É aquilo que a gente Falou no início Da espiritualidade Da nossa espiritualidade Como a gente Produz O nosso caminho espiritual Então essa dimensão espiritual Como é que ela está? Quais as ações Me levam A pensar Não Eu estou melhorando aqui Quantos pontos Eu posso dar Para mim Nesse Nesse Quisito Nessa dimensão Do bem-estar espiritual Aí vem o bem-estar A dimensão física Que fala do Cultivar o corpo saudável Por meio de exercícios Boa nutrição Descanso Recuperação adequados Todo mundo faz isso Todo mundo diz que faz Todo mundo diz que faz Mas tem gente Trabalhando até meia-noite Que não come Direito E olha gente A psiquiatria agora Tem um Tem algumas especializações Assim na área da nutrição Já estão vendo Que muitos transtornos São associados A nossa Má conduta Alimentar A nossa má conduta De falta de exercício A nossa má conduta E temos Geragia A vida acadêmica Está chegando Onde A gente já fala Há muito tempo Então Essa dimensão física Cultivar um corpo saudável Vai lá E faz análise O que eu estou fazendo Para cultivar meu corpo saudável Malhar na academia Cinco horas E ficar malhadão É isso? Quer cultivar um corpo saudável? Não Então é um conjunto de atitudes Que vão fazer com que a gente melhore a nossa vida No seu conjunto Nessas cinco dimensões A próxima dimensão A próxima dimensão É a intelectual Que a gente já falou Para cada uma dela É adquirir conhecimento Envolvendo estudos Desenvolvendo a criatividade Buscar o amor ao aprendizado O que é o amor ao aprendizado? Dentro do movimento da psicologia positiva Tem um teste Que um dos criadores foi o Sérgio O Sérgio O Sérgio O Sérgio E ele É um teste Que é o teste das forças As forças pessoais Ou as forças de cara E nesse teste A gente chega a algumas conclusões Tem várias forças Eles fizeram uma pesquisa muito intensa E eu acredito Que a gente precisar informular Para a cultura do Brasil E já tem, tá? Tem? Tem Da Ana Nogueira E da Miriam Rodrigues Mas eu falo com vocês Se vocês tiveram interesse Mas já tem Porque traduz não quer da letra, né? Fica com os termos esquisitos É Mas de qualquer maneira Dá para fazer Dá para fazer E esse teste Nos traz essa Essa possibilidade De a gente ter Um dos Um dos Uma das forças É o amor Pelo aprendizado Tem vários Tem espiritualidade Tem Coragem Tem justiça Tem uma série de coisas Que eles chegaram à conclusão Que é universal Então se é universal Todo mundo Em todos os casos Em todas as culturas Teriam esse apanhado De ideias Então quando ele fala Dessa dimensão Como desenvolver a nossa criatividade O nosso gosto Para o estudo É também importante Por quê? Porque através do que a gente já viu anteriormente Através da razão O que a gente está fazendo A gente está A gente estuda Não para ficar assimilando conhecimento Ficar assimilando conhecimento Ficar assimilando conhecimento Somente A gente precisa assimilando conhecimento E fazer uso dele Porque se não Para que eu vou Encher minha cabeça de coisa E Enfim É isso Dimensão relacional A gente falou Dentro da emoção É o relacional E a dimensão emocional A relacionar É alimentar Relacionamento construtivo Com você mesmo Com o outro É aquilo que a gente já falou Do interpessoal E a outra Última Ah Isso aqui é um Mone Não sei Isso vai ficar Isso aí Eu vou tirar Estou passando Então É Aumentar a capacidade De viver Emoções prazerosas Ao mesmo tempo Que estabelece A resiliência necessária Para lidar Com as emoções dolorosas Ok É isso O que é mais? Agora vocês Entendendo Toda essa Essas cinco dimensões Façam internamente Uma avaliação A ferramenta A gente tem até Uma folhinha Com isso Que a gente põe lá Quantos Eu já De um aço A cinco Quanto que eu tenho Na dimensão S Na dimensão P Na dimensão E Na dimensão R Na dimensão E Como é que está Esse negócio? Então façam isso Para que vai Estabelecendo cada vez Esse é um exercício Que a gente pode fazer Sempre Como é que está Como é que está Funcionando A minha dinâmica Interna Com essas coisas Com essas questões Todas Então Então a gente Pode fazer Essa elaboração Então Uma avaliação As razões E as ações Que eu estou fazendo Para melhorar isso Quem quiser entender melhor Este Material Eu não sei se eu vou ter Porque Não É outra coisa Que ela não vai dar Então É assim É no Eu não sei falar o nome É Holy Bem Bem instituto Ou bem Alguma coisa Assim Mas quem quiser Eu tenho Ele aqui Eu posso Ouvir Para vocês Então assim Gente Eu ia terminar Acho que vale A pena ler Mas este livro Aqui Ele é muito Interessante Ele traz Essa Ele diz Para a gente Que o modo Mais eficiente De a gente usar Conexão Mente Corpo Deixa eu botar aqui Para vocês É de prol da saúde física E mental É pelo controle Do sistema nervoso autônomo Como é que a gente faz isso? Toda vez Que o sistema nervoso autônomo For acalmado Por meio da estimulação Do sistema nervoso Parassimpático Levará o corpo O cérebro E a mente Cada vez mais Em direção ao bem-estar E a paz Interior Aí Ele fala Quando a gente faz isso Como ativar o sistema nervoso Parassimpático E aí ele fala Relaxamento Respiração Pelo diafragma Relaxamento progressivo Expiração extensa Toque nos lábios Consciência corporal Imagens Equilíbrio dos batimentos Cardíacos E meditação Simples Simples Façamos a nossa meditação Meditação não é ficar um somente Acho que é isso Gente Desculpem ter avançado Tanto tempo Espero que tenha sido proveitoso Muita paz Muita paz Para vocês E muito processo educacional Para todos nós Obrigada